Aqui ao meu lado, o deputado Aldo Rebelo, sobre aquele seu projeto de tirar tudo que era nome americano das coisas. Eu já vi tiração de sarro com o senhor falando da valorização do que é do Brasil. O ministro, falar nisso, o senhor talvez seja assim, o maior nacionalista contemporâneo. As potências usam a democracia para fazer golpes de Estado, para defender interesses econômicos, em função da defesa da liberdade e da democracia. E acho que o principal direito humano que um cidadão deve ter é o direito a viver num país independente, num país soberano. Quem vive numa colônia financeira, tecnológica, cultural e acha que isso é o suficiente, não pertence naturalmente à mesma natureza de pessoas às quais eu pertenço.